Oi gente, tudo bom? Meu nome é Mariana Jordão e eu tô no 310 Lótus aqui no Noroeste, em Brasília, e a GPS me convidou para apresentar para vocês como fazer uma paella marineira para duas pessoas. Eu sou a dona da Durri Gastronomia e eu espero que vocês gostem desse quadro. A Durri tem uma história muito legal. Nós abrimos no meio da pandemia, com a intenção de atender um público selecionado, com pratos especiais, como a paella, porque é um prato mundialmente conhecido por servir várias pessoas ao mesmo tempo. Como estávamos no meio de uma pandemia, a gente precisava criar um projeto que pudesse atender as pessoas dentro do lockdown e mantendo elas seguras. Então nós iniciamos nosso projeto com porções menores de pratos grandes e hoje a gente está num ambiente maravilhoso da Lótus, que está aqui no Noroeste. Como vocês podem ver, vai me proporcionar tudo o que eu preciso para poder unir a gastronomia em uma ambientação maravilhosa. E para fazer a paella marineira, vou apresentar para vocês alguns ingredientes importantíssimos para a qualidade ficar excelente. Como prezamos muito pela qualidade da nossa receita, hoje a gente vai usar um açafrão espanhol, vamos usar aqui uma cebola picada, tomate picado, a ervilha, pimentão, amarelo e vermelho, o alho com salsinha e o arroz parbolizado. Para a nossa paella marineira, nós utilizamos sete frutos do mar. E nós temos o camarão, que é o camarão básico, limpo, sem cabeça, sem rabo, que é o que a gente utiliza para o recheio. Nós temos o mexilhão limpo, a lula em anel, a gente gosta das bem gordinhas, bem grandes. E o peixe. O peixe a gente utiliza o peixe cação. E para o nosso enfeite, nós utilizamos o camarão 11 barra 15, que é esse camarão grandão. E a gente gosta dele justamente com cabeça, com casca, com rabo, com tudo. O lagostim. E nós utilizamos novamente o mexilhão, só que a gente utiliza o mexilhão meia concha, que é para fazer o enfeite da paella. Então, para dar início à nossa receita, o mais importante é a panela que a gente utiliza. Na durri, a gente só utiliza a marca Garcima, que é uma marca espanhola, e é sempre um tacho esmaltado. Ele é importante porque ele não deixa o arroz colar. Então, você consegue fazer aquele queimadinho que todo mundo gosta, mas ele não fica colado no prato. Sempre em fogo baixo, a gente começa com o azeite, a cebola, o pimentão. Na durri, nós nunca usamos colher de pau, colher de borracha, de silicone. Sempre de inox, para não dar gosto. Então, a gente vai deixar dourar um pouquinho. E é sempre importante vendo se a cebola não está fora do contato do azeite, porque senão ela pode queimar. A mesma coisa do pimentão. Então, quando você ver que a cebola começar a ficar mais douradinha, você pode misturar. Essa é a vantagem também da panela esmaltada, ela não arranha. Por isso que a gente faz a paella num tacho aberto. É sempre importante você deixar todos os ingredientes assim, ó, em contato com a parte quente da panela. Elas não podem ficar em cima um do outro. É sempre importante ele estar assim, para pegar o gosto. Depois dessa fase que a gente já misturou, a gente entra com o tomate. Sempre com contato na panela. Toda vez que você faz a paella, você precisa retirar o máximo de água possível. Aí o segredo é justamente você sempre usar um tacho bem largo, como esse aqui, porque o tacho, ele... largo, ele proporciona que seque mais rápido a água. Quando você usa um tacho menor, a água demora mais para secar. E pode, inclusive, perder o gosto do insumo. O segredo é sempre você empurrando assim, com a colher. Até se você ver que está saindo um pouco de água nas laterais, que ainda não está pronto. Aí você volta para todos terem contato com o tacho quente. Percebendo que a água já está mais sequinha, você pode misturar o tomate com o pimentão e a cebola. Vai ficar essa cor bem bonita, bem viva. Você também come com os olhos, né? É importante isso. E agora a gente começa com alguns segredinhos de cozimento. A gente vai entrar com o alho agora, mas a gente não quer deixar o alho muito espalhado. Quando você espalha muito o alho, ele pode fritar. E a gente não quer que ele frite, a gente quer que ele dure. Então a gente vai fazer tipo uma caminha para ele aqui. A gente vai caprichar no azeite. Não tenha dó. Paelha tem que ter muito azeite. E a gente vai colocar o alho. O nosso alho é uma combinação especial. A gente tritura ele junto com a salsinha, para ter um gosto único os dois. Então fica quase que uma pasta. E a gente faz aquele esquema de sempre espalhar ele assim um pouquinho, mas dentro da caminha que a gente criou aqui. Para ele ficar bem douradinho. E aqui a gente deixa. Nessa hora a gente vai entrar com as especiarias. A gente vai colocar nosso açafrão espanhol. Então normalmente vocês vão achar esse açafrão aqui. Ele serve quatro pessoas. Então como a gente vai fazer para duas, a gente faz metade. E uma das coisas que eu gosto de deixar claro também é que, por mais que a nossa receita seja muito fiel à receita espanhola, nós servimos brasileiros. Então nós temos que ter o nosso toque brasileiro também. Então a gente faz uma mistura do nosso açafrão espanhol com açafrão mineiro. E aqui a gente deixa do jeitinho que a gente coloca, para ele apurar bastante. O alho nunca precisa ser muito certinho, tá? É sempre importante ele picar de uma forma que ele fique gostoso. Então assim, às vezes quando ele fica muito picadinho, você nem sente muito gosto. Nós preferimos deixar ele às vezes com alguns pedaços um pouco maiores. Então olha aqui, essa é a parte mais legal. Que o alho começa a dar uma coladinha na panela. E a gente sabe que ele vai começar a dar aquele gosto especial na nossa receita. Então você mistura bem, para aquele tempero, para o açafrão poder espalhar no restante dos ingredientes. E aqui você, mais uma vez, abrindo sempre os ingredientes para ter o contato em todo o tacho. A gente tem uma... não é técnica, porque não faz muita diferença. É só uma história mesmo, que normalmente os espanhóis, quando eles fazem a paella, eles fazem a cruz de arroz. Porque é uma medida exata. Como eles não têm medidores, como eles... quando eles faziam as paellas, assim, às vezes eles não tinham a medição certinha. A medição seria exatamente a cruz preenchida dentro do tacho. Então eles saberiam que ali aquela quantidade é exata para aquelas pessoas que vão consumir. No caso, a gente tem a medição certinha. Mas a gente faz a tradição aqui, que é a cruz. Aí faz a mistura, deixando apurar bem o sabor. Se você realmente for fazer a paella numa panela esmaltada, você não precisa se preocupar tanto com a questão dela queimar, dela ficar coladinha embaixo, porque quando você colocar o caldo, vai soltar. Diferente de uma panela de inox, uma panela de ferro, porque mesmo você soltando o caldo, ela vai ficar presa lá. A esmaltada não permite isso. Então agora a gente vai entrar com o caldo. O caldo é caldo de peixe. Lembrando, sempre é importante deixar ela bem uniforme. Até porque nós estamos lidando com o arroz. Então ele precisa estar 100% em contato com a água. Quando você começar a observar que o arroz está começando a aparecer, observe que a água já desceu um pouquinho. Ainda tem bastante água, mas a água já desceu um pouquinho e o arroz está começando a ficar mais gorduchinho. Nessa hora a gente vai entrar com os frutos do mar de recheio, que foi o que eu falei no início. São os camarões, os mexilhões limpos, as lulas e o peixe. Do jeitinho que você colocar, você pode manter, porque você vai ter que entrar com as especiarias. No caso, na do Ri, a gente utiliza nossas ervas desidratadas, que nós fazemos, ela é caseira. Então a gente coloca aqui a quantidade dela. E por incrível que pareça, a gente utiliza azeite de dendê, porque não é uma receita muito comum, né? Utilizar azeite de dendê na paelha, mas como eu falei no início do vídeo, a gente tem que dar uma brasileirada na nossa receita. Nessa hora você entra com o sal, uma pitada de sal também. Normalmente a gente utiliza a gramatura certinha do sal. A gente coloca por volta de 2 gramas por pessoa. E a pimenta do reino, também a gosto. De preferência, sempre moída na hora. Colocada todos os ingredientes, você pode misturar normal. É importante ainda ter um pouco de água. Se você deixar secar muita água pra poder colocar os frutos no mar, não vai ter o cozimento correto. Porque os frutos do mar estão entrando cruz. Então eles precisam cozinhar. Então você pode observar que ainda tem uma quantidade significativa de água aqui. Mas dá pra ver também que o arroz já tá bem cozidinho. Então é importante sempre separar bem os frutos do mar. Deixar eles bem separadinhos. Bem misturadinho. Lembrando que não pode ficar na borda do tacho. Porque essa parte aqui não cozinha. Ela só queima. Com tudo misturado, faz o mesmo esquema do início. Sempre 100% em contato com todo o fundo do tacho. A lula em anel, ela tem uma complicação. Ela não pode ficar no fundo. Então sempre se atenta a subir ela. Você sempre vai ter uma quantidade certa de lula em anel. Você conta ela direitinho e sempre deixa ela pra cima. Porque ela impede que a água espalhe na paelha. Então se ela fica no fundo, ela pode acumular água e vai queimar na lateral. Outra coisa que é importante. Não faz assim com o arroz. Se você faz assim, o arroz fica empapado. Aí vira um risotão. A gente não quer isso. A gente quer um arroz mais soltinho. Então sempre usando a colher dessa forma assim. Pra água circular. Aí agora aguarda. Essa água que tá borbulhando bastante. Ela tem que dar mais uma secadinha pra gente entrar com os outros frutos do mar. Nessa hora é importante prestar muita atenção. Porque dependendo do seu fogão, cada um tem uma temperatura diferente. Então nessa parte 100% é o olhômetro. Então eu recomendo que você não tire o olho da panela. No caso aqui do nosso cooktop, você vê que ele tá indo bem rápido. Então a gente já observa que o arroz já subiu de novo. Mesmo eu colocando ele mais pro fundo, ele já tá subindo. Então a gente já pode começar o enfeite. Quando a gente criou a receita da Durri, a gente conversou bastante na questão do enfeite, né? Eu, particularmente, sempre comi os pratos com os olhos. Quando chega aquele prato bonito, enfeitado, cheiroso, enfim. Você utiliza todo o seu olfato, o seu paladar, a sua visão. Fica tudo apurado de alguma forma e te faz ter mais vontade de comer. Então a gente, já tendo algumas referências de paella, normalmente é um prato mais velgado. Eu, como uma boa perfeccionista, não podia deixar dessa forma. Então a gente criou uma identidade pros nossos pratos. A gente começa com um 11 barra 15. Por ser um camarão muito carnudo, a gente calcula um por pessoa. Não tem necessidade de ser mais que isso. Mas, obviamente, fica a critério de vocês. A gente entra com o lagostim. O lagostim também é um insumo que tem quem ama e tem quem odeia. Porque ele tem uma carne muito saborosa, mas não é um fruto do mar muito fácil de abrir. E a gente entra aqui com o mexilhão meia concha, que é ele que faz o charme do prato. Lembrando que esses frutos do mar, eles não estão temperados. Então você precisa temperar depois que você coloca. Você vem com a pimenta do reino. Um pouquinho também, porque cai no arroz, então você não pode exagerar. E o salzinho. Então depois do enfeite, você espera um tempinho. E aí é legal você já deixar perto de você a ervilha congelada. O importante é a ervilha sempre ser in natura congelada. Porque é a forma mais natural de você consumir a ervilha. A ervilha, por estar congelada, ela tá com água. E a gente não quer mais água no prato, porque a gente tá aqui pra secar essa água. Então é importante você tirar a ervilha com antecedência. E deixar ela já sequinha pra poder colocar no prato. A quantidade também é a gosto. Eu já sou fã de colocar um pouquinho mais de ervilha. Até porque eu gosto muito do sabor. Como saber, né? Quando a paella vai estar pronta pra servir. Você utiliza a própria colher mesmo que você cozinhou. Ou um garfinho. E você vem aqui nessa lateralzinha e você dá uma rapinha assim, ó. O importante é não vir água. Tá vendo que não vem água? Então ela já tá bem sequinha. No centro, normalmente, que é onde concentra mais o fogo, é onde vem o famoso socarrar. Que é o que muitos dos nossos clientes sempre pedem. Que é o famoso queimadinho da paella. Então assim, ele normalmente concentra no centro, porque é onde a chama tá mais forte. Então a gente conseguiu na nossa receita colocar dois tipos de arroz no mesmo prato. Então a gente tem o arroz mais sequinho no centro, mais queimadinho. E nas laterais tem ele um pouquinho mais caldoso. Então você só de passar aqui a colher, você vê que já tem uma dificuldadezinha de passar. Então ele já tem o socarrar pronto. E na lateralzinha, você vê que ele tá mais tranquilo. Mas não tem mais água. Então a sua paella tá pronta. Então essa é a nossa paella marineira. Hoje a receita foi pra duas pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Não esqueçam de deixar no comentário se vocês conseguiram realizar a receita. E se ficou gostosa. Eu quero saber a opinião de vocês. Tchau, tchau, tchau.